O gênero do Rock Emocor não é só aquele que a gente conheceu em 2005, 2006 aqui no Brasil e no mundo Com aquelas bandas que tinha lápis no olho, também franja na cara Influenciou o modo de se vestir de muita gente e também o comportamento de uma galera Hoje nós vamos falar da história do Emo O Emo que chegou pra gente foi através das bandas Simple Plan, My Chemical Romance, Fallout Boy, Panic at the Disco Só que na época meio que rolava um preconceito, dizendo que não era uma música boa, que o pessoal do rock não gostava muito não Mas pra quem conhece o gênero só por essas bandas, é bom saber que o Emo não é de... não foi só nessa época O Emo já é um estilo antigo O gênero nasceu nos anos 80 em Washington nos Estados Unidos E foi meio que uma reação contra a violência da cena punk hardcore da época E aí por causa da política e tudo mais, então foi meio que um negócio que foi contra ali, contra a maré Foi daí que nasceu o Emo O Ian McKay, que era o vocalista da banda Minor Thread e Fugase Foi ele que ajudou a liderar um movimento de criar letras que deixaram de falar da comunidade Mas voltada a falar do individual das pessoas O Emo foi ganhar destaque nos anos 90 Que aí foi quando começaram a surgir as bandas como Sunny Day Real Estate Weezer Também o Mineral Jawbreaker Aí começaram a nascer as gravadoras também que ajudaram a pavimentar a cena Já na época ninguém gostava do rótulo Emo O próprio Ian McKay disse que na época teve uma matéria da revista Thresher Que falou da banda Embrace e de outras bandas de Washington Dizendo que eles eram Emos E aí esse rótulo não pegou bem entre a galera não Outros relatos também dizem que no próprio show da banda Embrace Teve um cara da plateia que gritou Emo Core para insultar os integrantes da banda Foi outra coisa que o pessoal não gostou A palavra Emo Core apareceu no dicionário de Oxford em 1992 Outra curiosidade sobre o Emo é que no final dos anos 80 Lá no comecinho mesmo o pessoal ia nos shows para chorar É verdade O pessoal ia lá, cantava, se emocionava Porque né O estilo Emo Core Isso olha no final dos anos 80 hein O Emo não era um estilo popular Na época quem estava estourado mesmo assim para traçar um paralelo Era o Grunge Então por isso que é mais fácil hoje a gente saber de bandas como O Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden E não saber basicamente nenhum nome de banda Emo da época Já o Breaker, o próprio Sunday Real Estate, Mineral O Emo fazia sucesso, só que era no underground Casas menores, shows menores E aí o gênero estourado mesmo Que o pessoal conhecia todas as músicas Conhecia bastante as bandas Era o Grunge Uma das bandas de maior sucesso é o Dimit Ward Porque eles transitaram da velha guarda Emo E até a geração atual A banda é de 1993 Então se eu fizer uma conta rápida aí São 25 anos E foi o próprio Dimit Ward Que ajudou o Emo a ser impulsionado para o mainstream em 2002 Foi quando eles lançaram o CD Bleeding America Que entrou para a parada Modern Rock dos Estados Unidos E chegou a ganhar disco de platina E foi também em 2002 que o Dashboard Confessional Lançou a música Screaming Infidelities Que entrou para a parada Alternative Songs Também da Billboard O Taking Back Sunday lançou o CD Tell All Your Friends Que ficou entre os 10 discos independentes da Billboard Também um grande sucesso Só que o auge do Emo mesmo foi em 2005 Quando o My Chemical Romance lançou o CD Three Shears for Sweet Revenge Junto deles O Fallout Boy Que lançou o CD From Under The Kirk Tree Que vendeu quase 3 milhões de cópias E também emplacou o hit Sugar We're Going Down Essa música chegou na oitava posição do Billboard Hot 100 Que é a maior parada musical dos Estados Unidos O Panic At The Disco entrou com a música A Right Sins No Tragedies Na sétima posição da mesma parada Era o Emo chegando aí a patamares onde nunca tinha alcançado Só que aí virou a década E aí veio a decadência do Emo Algumas bandas acabaram Como o My Chemical Romance E as que continuaram como o Fallout Boy Mudaram o seu estilo Só que tá rolando o renascimento Emo E tem algumas bandas que estão bem influenciadas No estilo que era feito mesmo Nos anos 90 Pra dizer assim O Emo raiz mesmo E aí devagarzinho A cena tá renascendo Eu vou citar algumas bandas aqui Como o Basement Que é uma banda da Inglaterra Que nasceu em 2009 E tem 3 discos lançados E tem uma forte influência aí No Emo dos anos 90 Um estilo muito parecido aí com o Sunday Real Estate Também com o Nirvana Outra banda é o Turnover Eles são dos Estados Unidos Também foi formada em 2009 Tem 3 discos também lançados Inclusive o último CD de 2017 Foi produzido pelo mesmo produtor de Circa Survive e Tidal Fight Citizen O Citizen é avaliado pela crítica aí como um novo grunge Mas eles são assim um novo representante aí Dos grandes representantes da nova cena Emo Inclusive eles são da gravadora Rankover Records Que é a casa do Turnover e também do Basement E aí a Rankover virou praticamente aí a gravadora dos novos Emos É um selo que tem que ficar de olho se você quer conhecer as novas bandas aí do estilo E a outra banda é o Movements Movements é a banda mais nova Eles tem apenas 3 anos de idade O primeiro CD deles foi lançado em 2017 O Movements eu posso dizer que é a banda que mais retrata o Emo O novo Emo por assim dizer As letras do CD de estreia deles são bem densas Fala sobre depressão e vários outros assuntos bem pesados Inclusive uma música do Movements foi usada como tema Pro anúncio do line-up da última Worldped Tour E a Worldped Tour, pra quem não sabe É a vitrine das bandas undergrounds que vão aí despontar pro sucesso mundial Então é uma aposta, é uma aposta Movements fica de olho que essa é a banda aí que vai despontar Você vai ver E esse foi um resumo básico do que é o Emo de antigamente Pro Emo do Mainstream E o que tá rolando agora de novo Eu não falei de todas as bandas porque é muita coisa Tem um monte de banda Aí ia virar um documentário e a ideia não era essa Se você gostou do vídeo, achou legal o conteúdo Aí faz esses negócios que precisa fazer sabe Que é compartilhar Bom, você sabe o que tem que fazer Se você achou bom, faz aí o que você acha que tem que fazer Até a próxima, hein